Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André, aqui do Portal 01. Antes de mais nada, convido a você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações nos vídeos. Pessoal, hoje eu tô aqui na Búfalo Motores, aqui em Curitiba, tô aqui na fábrica da Búfalo, pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa grande empresa. Tô aqui com o Walter, do setor comercial da Búfalo, né Walter? Isso André, bom dia, tudo bem? Prazer. Então, estamos recebendo aí o André do Portal 01, então estamos aí já há algum tempo já no setor comercial da Búfalo Motores, né? E hoje temos a presença aqui do André pra conhecer um pouco mais da nossa marca aí. Cerro e Walter, só uma pergunta, quantos anos a Búfalo tem hoje de mercado? Hoje nós temos 14 anos no mercado nacional, né? A nível do Brasil, né? Atendemos toda a região do Brasil, né? Com segmentos aí da linha combustão, motores, né? Motores estacionários, na linha da agricultura, né? A linha de irrigação, a linha de também energia elétrica, né? Então nós temos um mix, uma grande gama aí com mais de 180 produtos pra atender todo o mercado. Uma empresa muito boa mesmo e a gente vai mostrar agora um pouquinho da estrutura dessa empresa pra vocês aí. Pra vocês na hora de comprar, saber que vocês estão comprando numa empresa que ela tem uma estrutura física, sabe? Tem um estoque e tem a peça de manutenção, a peça de reposição que é muito importante. Bora lá conhecer a Búfalo então? Vamos lá! Então André, aqui é o nosso showroom, onde tem algum pouco aí da nossa linha, né? Como na área de agricultura, né? Que você pode ver aqui os motocultivadores, né? Na linha jardim, as roçadeiras, as motosseras, cortador de grama, né? Sempre também, se adiantar que também aqui nessa parte da agricultura, né? Tem os microtratores, né? Que de motor 18 e motor de 13, né? Muito legal mesmo. Olha só, agora seguindo comigo aqui, ó. Então a Búfalo tem vários modelos de motocultivadores também, né? Quanto motocultivadores é a gasolina, quanto motocultivadores é a diesel aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. Então tem os modelos a diesel, a Búfalo tem rico trator também, tá? Roçadeira aqui, ó. Pra te aparar aquele jardim de casa também. Uma linha de roçadeira pra te atender. E o tratorzinho, cortador de grama também, né? Pra você que tem aquele campo de futebol, aquele jardim muito grande, trabalha com... Tu precisa ter mais rendimento. Também tem o trator, o cortador de grama, né? Como o Walter falou também, né, Walter? Pelo que eu vi aqui também, a Búfalo tem os motores estacionários, né? Então você que daqui a pouco tá inventando o equipamento, o brasileiro também gosta de inventar, né? Então tem motores estacionários, tanto a gasolina, motores a diesel também, da própria Búfalo, né? E... Assim, ó, o leque de produtos da Búfalo aqui é muito, muito grande, né? E olha só a organização do showroom da Búfalo. Olha só. Sabe, a gente tem tudo à vista aqui, já pra poder conhecer, pra poder chegar aqui. Porque o brasileiro tem outra coisa que o Brasil gosta de fazer também, que é montar a mão, né? Né, Walter? Exatamente. O Brasil gosta de chegar e montar a mão. E é muito legal, uma empresa tem um showroom assim, todo montadinho. Onde o pessoal pode vir aqui daqui a pouco, olhar, pegar o motor na mão, ver o peso do motor, isso vai ser a necessidade dele, né? Daqui a pouco. E assim, muito legal. A gente tem, pelo que eu vi também, né, Walter, tem a linha de motobombas, né? A linha da irrigação, né? Então, nós temos a linha a diesel e a gasolina, né? Motobombas de duas, três, até seis polegadas. Então, tem toda essa gama aí de motobombas, que também pra atender o pessoal da irrigação. Dá uma olhada aí, pessoal, na minha, na vasta linha de motobombas. Pelo que eu vi também, tem motores a gasolina e motores a diesel também, pra atender o pessoal. E mais pra cá também, a gente tem, pelo que eu vejo, que são geradores, né? Isso, geradores de energia, né, André? Desde a linha menor, né, a linha portátil. Aí vai subindo, né, as potências, né, de KVA até os maiores, né? Até a linha Big também, que nós temos até 70 KVA, né? Isso, é só isso aqui. É até a linha do link. Olha aqui, ó. Então, aqui a gente tem esse modelo aqui, que ele é mais externo, então, né? Não tem aquela isolação, tanto ativo e ruído, né? E a gente tem já um modelo, então, que é... O silencioso, né? E esse gerador... Cabinado, né? Cabinado. E esse gerador aqui, André, ele já acompanha o painel ATS, né? O painel de transferência, né? Então, faltou a energia, você deixa ele programado, ele já entra já, fornecendo energia através do... É automático também. Automático. Caiu a energia da rede, aqui automaticamente ele liga, né? É um baita do motor, 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 né? Esse é um motor de quatro cilindros, né? De alta rotação. Um baita do motor, né? Combo... É a diesel também, né? Esse é um sistema de combustão dele, né? Então, muito econômico. E aqui, ó pessoal, daqui a pouco você que está inventando também, um jirico, uma gaiola, algo do tipo, Ou precisar no motor estacionário a diesel, a Búfalo também tem. Modelos de três cilindros, de quatro cilindros, motores de um cilindro também, né? Então, fica a dica aí, ó. Pra... Se você um dia precisar de um motor estacionário dele, desses aqui, né? E lembrando, né? Se você quiser comprar qualquer equipamento desse aqui da Búfalo, aqui na descrição eu tenho o contato da Loja Lida, uma loja parceira aqui do canal. E uma loja com credibilidade, confiança e especializada no que vende, né? Então, vai saber vender o produto Corel para você. O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto